Não tem mais contigo, eu sempre estarei, Ainda te prometa, do bom do outro bem. A estrela que brilha, lá na escuridão, Ainda te prometa, brilha no meu coração. Comigo está, comigo está, E Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está, E Jesus me promete, sempre comigo está. O riro mais alto, pelo ruxo estão, O dia mais belo, qual depressas vão. Cristo, riro dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo está. Comigo está, comigo está, E Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. E Jesus me promete, sempre comigo está. E pelas águas, se vê de passar, Teus braços eternos, há de me guardar. E mesmo no fogo, que vem me provar. E Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Comigo está, comigo está. E Jesus me promete, sempre comigo está. E Jesus me promete, sempre comigo está. E Jesus me promete, sempre comigo está.